eu acho que nós somos a mesma pessoa não somos não rodrigo o espelho me dá essa certeza e pra cá coqueiro o coqueiro o coqueiro o coqueiro não faz ai que fofura e valverdes foi ótimo cristiane torroni é porque é doce né ah cristiane torroni estiver no brasil a fantástica fabricante de chocolate que já tem um papel o jacaré não parece um pouco a cuca também do sítio imagina se sai o tiro e o jacaré é a cuca mas a voz me lembrou uma pessoa acho que é o chai, não é o chai não? é que é o chai? o chai o chai será que o negócio de beijinho e beijinho não é xuxa não? é xuxa elma, xuxa elma xuxa elma a lua me traiu e eu acho que eu conheço essa voz toda vez você vai ter essa sensação aproveitou o espaço todo não tem medo abriu o supersílio da senhora ali com a rabata que deu a fantasia tão grande que cabe o Diogo e a Paola mas só olha pra mim aqui fala com a pupila acho que não tá aí não, será que não? acho que não mas também em Girasol tem uma música do Cidade Negra pode ser Tony Garrido Mania de você é Rita Lee Mania de você é Rita Lee quem que é pessoa parada aqui? quem que é pessoa animada aqui? quem que é pessoa animada que gosta de corpo? quem que é pessoa animada que gosta de corpo? pessoa animada tem óculos escuros também óculos escuros tem paralamas do sucesso pode ser o óculos o que que é paralamas? mas peraí, na dica teve óculos escuros? tudo é pista? sei lá sabe quem pode ser? Aline Weirley quem era do Russo quem é pessoa num jogou? legião? alguém do legião? Dada Mila Lobos ai tem a novela Flor do Caribe Stephanie Brito Grazi não sei tô falando acertamos Omar Rony, você nem enxergava alguma coisa dentro daquele capacete de voe? É muito mal, né? A gente percebe que tem uma tecnologia...